Adeus seja a glória. Senhor presidente, exercício, mesa diretora, deputados e deputadas, funcionários da casa, mais uma vez eu subo a essa tribuna para tratar sobre um assunto que tem sido muito discutido durante esses dias, um tema realmente muito polêmico, onde a gente tem o nosso posicionamento. Como a semana passada não deu para falar sobre esse tema, eu trouxe sobre a questão do aborto. Eu venho trazer aqui numa perspectiva teológica, biológica e jurídica, senhoras e senhores. O Brasil, mais uma vez, se encontra diante do dilema do aborto. Atualmente, a discussão está centrada no PR em 1904. Não entrarei no mérito específico desse projeto de lei, mas gostaria de abordar a questão fundamental da vida e da morte. Para isso, apresentarei três argumentos irrefutáveis, baseado na teologia, que é a Bíblia, na biologia, que é a bioética e no direito, direitos humanos. Primeiro, na teologia, visão bíblica, a visão teológica cristã, baseada na Bíblia, sustenta que a vida humana é sagrada e começa na concepção. Cada ser humano é criado a imagem e semelhança de Deus e a vida, desde o seu início. É um dom precioso de Deus. Está escrito no livro sagrado, em Salmo 139, versículo 13, 16, que diz assim, de 13 a 16, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entratecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Isso e Salmo. Na visão bíblica, no livro de Atos, capítulo 17, versículo 25, ele mesmo é quem dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Essas passagens bíblicas, meus amigos, meus colegas deputados, deixam claro que Deus conhece e valoriza cada vida humana desde a concepção, conferindo a pessoa com propósito e dignidade única. Agora, na visão biológica, bioética, do ponto de vista biológico, a vida humana começa na concepção. Esse é o momento em que o espermatozoide fertiliza o óvulo, resultando em que? Em uma nova entidade com um código genético único. Repito, com um código genético único. Desde a concepção, o embrião humano possui as informações genéticas necessárias para o desenvolvimento de um ser humano completo. Desenvolvimento embrionário. A ciência moderna confirma que, a partir do momento da concepção, o embrião começa um processo contínuo de desenvolvimento. Cada estágio, desde o zigoto até o feto, é uma fase de crescimento e desenvolvimento do mesmo ser humano. princípios da bioética, os princípios bioéticos de beneficência e não maleficência, sustenta que devemos proteger e preservar a vida, a vida humana. A dignidade da vida humana deve ser respeitada em todas as suas fases, desde a concepção até a morte natural. Mas eu vou trazer a visão do direito, dos direitos humanos, só mais dois minutos aí, senhor presidente. Do direito humano, que tantas feministas, cadê as feministas, que tanto defende o direito internacional, dos direitos humanos, reconhece o direito à vida como um direito fundamental que deve ser protegido. Declaração universal dos direitos humanos, no artigo 3, todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. No Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 6, o direito à vida é inerente à pessoa humana, e esse direito deve ser protegido pela lei. Ninguém será arbitrariamente privado da vida. Esses documentos internacionais sublinham a importância de proteger a vida humana em todas as formas e estágios. No contexto brasileiro, a Constituição Federal também assegura o direito à vida como princípio fundamental. E na minha primeira conclusão, senhor presidente, quero que o senhor me dê mais um minuto, porque não tinha ninguém escrito aí. A questão do aborto, quando analisada à luz da teologia, da biologia e do direito, revela a sacralidade e a inviabilidade da vida humana desde a concepção. A teologia cristã enfatiza a criação divina e o valor intrínseco de cada vida. A biologia confirma que a vida começa na concepção e se desenvolve continuamente. O direito internacional e nacional reforça a proteção do direito à vida como princípio fundamental dos direitos humanos. Conclua, deputada. Estou concluindo, senhor presidente. Senhor presidente, tem alguma pessoa já inscrito aí? Cinco pessoas. Apareceu o vetor na goia, não tinha ninguém. Vou concluir aqui em um minuto. Portanto, ao debatermos sobre o aborto, devemos considerar esses argumentos sólidos, irrefutáveis, que apontam para a necessidade de proteger a vida humana desde o seu início, garantindo assim a dignidade e os direitos de cada ser humano. Conclusão, na minha mais sincera opinião sobre o assunto, acredito que o que deveria estar em discussão no Congresso Nacional não é o PL 1904, mas sim o PL 5398-2013, que prevê a castração química de estupradores, especialmente no caso de reincidência. A morte de inocentes no ventre da mãe não pode ser usada como arma de vingança contra os estupradores. Não há mais insano do que ver abortistas levantando a bandeira dos direitos humanos. Essas são minhas palavras, senhor presidente.